Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje Alanius Cage Superstar aqui! Olha aí, rapaz, o Alanius está colocando o seu óculos escuro de astro de Hollywood agora, porque é ele transformado em Johnny Cage, entendeu, né? Óculos de 500 doleta! Exatamente, cara! Porque estamos aqui novamente pra poder falar dele, cara, Johnny Cage, sim, ele está aparecendo mais uma vez aqui, porque ele é o cara dos diálogos hilários nesse Mortal Kombat, zoando Deus e todo mundo, e neste vídeo de hoje especialmente, cara, ele tem algumas referências também, Alanius, nos diálogos dele aí, e nós vamos comentar cada um deles daqui a pouco, mas antes de continuar, eu gostei de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Vamos lá, meu querido Alanius, coloque agora o seu outro óculos aí pra poder começar a falar sobre o primeiro diálogo deste vídeo maravilhoso! Peraí que eu tô trocando de óculos aqui! O primeiro diálogo aqui, a gente tá começando bem tranquilinho, que é esse diálogo aí do Johnny Cage e da Frost, vamos dar uma olhada! Nem mesmo você me leva a sério! Sério não é comigo não, Sorvetão! É um erro fatal, Cage! Bem, eu não sei se foi de propósito ou não, mas eu lembro que num show da Xuxa tinha uma paquita que era Andréa Sorvetão! Pior que tinha mesmo, eu lembro muito bem desse nome, eu não sei também se foi proposital, eu não vi a versão americana desse diálogo pra poder entender como é que tava o esquema ali, mas se for uma referência aqui do BR, cara, que foda, hein? Já ficou muito bom, cara, isso que foi a referência! Mas, de qualquer jeito, vale a piada, né? Porque chamou ela de Sorvetão! Ah, eu acredito que muitos dos nossos inscritos aí que gostam da Frost entendem ela como Sorvetão também, eu sei! É um diálogo legal ali, ela fica cabreirinha, né? Tipo, é um erro fatal, Cage! E é bacana, cara, porque a gente vê a Frost P da vida, né? E o pessoal tá pedindo pra caramba, Alannius, pra gente poder trazer diálogos da Frost com a galera, porque é sempre nesse nível aí, mano! Então vamos aqui para o próximo diálogo, meu querido Alannius, porque esse daqui, cara, ele é deveras engraçado, porque o nosso querido Johnny, meus amigos, ele tem um segredo de quando ele era pequeno e a nossa querida Cassie Cage acabou descobrindo e vocês vão descobrir ele também agora nesse diálogo, vamos lá! A vovó Carlton te contou o meu segredo? Johnny Mijão? Foi só um acidente! Um! Olha só, Alannius, o Johnny Cage já fez xixi na roupa, rapaz! E não tem a desculpinha de que era o bebedouro da escola, não! Eu fico querendo saber com qual idade que ele fez isso, tá ligado? Porque dependendo da idade, né? Normal, acontece. Mas será que o Johnny Mijão é um Johnny com mais de 18 anos? Pra ele ter ficado cabreiro no final ali, entendeu? Como ele ficou, que ele fala, foi só um acidente! Um! Aí ele dá uma gritada no final assim, entendeu? É porque ele já tava numa idade mais avançada. Ele foi zoado no colégio, deve ter ficado constrangido, chamaram a vovó Carlton ali pra poder dar aquela entrada no meio ali, pra poder apaziguar as coisas. Então ficou marcado! O passado sombrio de Johnny Cage, tá vendo? É, meus amigos! Aí, Johnny, essa não tem pra você não, cara! Mas seguindo a nossa lista aqui, tem o que a gente achou bem interessante. É um que traz uma referência bem antiga aí. Confira esse diálogo do Johnny com o Baraka. Segura a onda aí, Nosferatu! Pra que isso, seu terreno? E ação! Os mais novos, ou aqueles que não jogam RPG no vampiro, né? Aquele vampiro à máscara e tal, podem não ter a referência do Nosferatu, né? No cinema, o Nosferatu, ele foi praticamente o primeiro grande vampiro feio, né? Ele era dentução, tá ligado? Em vez dele ter presas, né? Que cresciam, o Nosferatu, ele tinha os dois dentões da frente, tá ligado? Ele ficava parecendo um coelho com dente pontudo. O Nosferatu, ele é um vampiro muito feio, né, mano? E aí, o lance do Baraka, que também tem as unhas compridas, né? Os dentão compridos, a orelha pontuda, é feio pra cacete. É bem legal criar essa brincadeira aí do Baraka e do Nosferatu e tal. O Baraka é o Nosferatu de Outworld, quem sabe? Isso mostra que o Johnny Cage jogava RPG quando era mais novo, olha aí. Ou assistiu o filme, né? Ou assistiu o filme, é verdade, né, cara? Ó, a artista de cinema aí, ó. Já deve ter até concorrido a algum papel, perdeu, ficou puto e chamou o Baraka agora de Nosferatu, entendeu? E o próximo diálogo aqui, meu querido Alanius, é mais uma referência, além de ser engraçado também, que vocês vão conferir agora, entre o nosso querido Johnny Cage e o deus do trovão Raiden. Confiram aí. Por que eu não fui o seu escolhido? Senta que lá vem história, Johnny Cage. Ah, esquece. Olha aí, Alanius, já não basta o Liu Kang ser o escolhido, o Kung Lao querer ser o escolhido, e o Johnny Cage também perguntando por que ele não foi, cara. Mas se a gente for parar pra analisar, foi exatamente o poderzinho verde do Johnny Cage que possibilitou a Cassie Cage ganhar do Shinnok. E eles até contam na história que é um poderzinho verde lá, que é capaz de anular o poder de deuses ancestrais, né, dos deuses anciãos. Realmente, né, por que que não o Johnny Cage, já que o Liu Kang não tem o poderzinho verde, né? Mas pode ser que ele tenha sido descoberto tarde demais, o Liu Kang já tava sendo treinado há muito tempo, o cara tava na carreira de Hollywood, então, ele foi aparecer, por acaso, no Mortal Kombat, porque ele achou que tinha alguma coisa relacionada à carreira dele de cinema, entendeu? E não para por aí, meu querido Alanius, porque nós tivemos também uma referência nesse diálogo, e quando eu escutei a frase, Senta que lá vem história, que o Raiden fala pro Johnny Cage, eu lembrei de imediato que eu já vi isso muitas vezes o pessoal usando em vídeos aí no YouTube, e quando eu fui dar uma pesquisada, cara, pra poder refrescar a memória, é uma referência a Rá-Tim-Bum, Alanius. Eu gostava muito de Rá-Tim-Bum, e eu gostei muito de ver Senta que lá vem a história, porque era o quadro que eu mais gostava do Rá-Tim-Bum, tá ligado? Pois é, cara, só faltou a vinhetinha ali pra poder completar o negócio. Ia ser muito legal. Colocando mais um aqui, o último da nossa lista, Johnny Cage e Liu Kang, e essa é uma referência muito legal de um filme que eu gosto muito, vamos dar uma olhada aí. O dobro ou nada, Deus te abençoe. Minha mente e espírito são um só. Então vamos avalar os pilares do paraíso. E aí, men, você gosta do filme também? O filme Aventureiros do Bairro Proibido, eu já assisti esse filme trocentas vezes quando eu era mais novo, eu gosto pra caramba, Kurt Russell tá no filme ali, a gente tem os caras lá com um chapeuzinho estilo do Raiden, a gente tem o Raiden no negócio, cara. É, é da hora, né, mano? O cara faz esse bagulho com a mão, sai uns relâmpagos, assim. É muito legal, cara. Se eu não me engano, eu posso estar errado, porque esse filme, ele saiu antes do Mortal Kombat 1 ser lançado. E se não me falha a memória, galera, vocês podem até me corrigir nos comentários aí se eu estiver errado, eu acho que eles referenciaram o Raiden com base nesse filme, não foi, Alanios? Acredito que sim, mesmo porque todos os movimentos do Raiden, quando ele solta os relâmpagos no Mortal Kombat 1, são muito similares aos movimentos desse personagem do filme. A posição que ele faz quando ele vai dar o Fatality, o movimento das mãos quando ele vai soltar o relâmpago pelas mãos ali, né, quando você manda a magiazinha normal dele, são bem parecidos os movimentos, sabe? Então eu acredito que pegaram a referência, e também, lógico, né, o chapéu, né? E por que esse diálogo é uma referência, Alanio? Justamente por conta dessa última frase ali que o Johnny Cage manda, então vamos abalar os pilares do paraíso, porque é uma frase que o Jack Burton, né, interpretado pelo Kurt Russell, fala com o Wang Shi, que é interpretado pelo Dennis Dunn no filme, cara. É demais esse negócio, muito bom! É um filme que eu gosto pra caramba, se vocês não assistiram, assistam, porque é um puta filme, cara. Ele é antigo pra caramba, vocês podem achar os efeitos bem datados aí, mas vale a pena demais, cara. Hoje em dia eu assisto ele fácil de novo. Eu também, cara. Mas então é isso, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Esses foram todos os diálogos que a gente trouxe aqui pra vocês, do Johnny Cage, com essas referências maravilhosas também. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aí embaixo o que vocês acharam, e se vocês têm mais algum outro diálogo aí que faz referência a alguma obra da cultura pop, da cultura nerd aí, ou algum diálogo engraçado que a gente possa ter passado despercebido aqui também. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou desse doce, uma olhada no poupinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais, hein? Fumos!